...deve ficar totalmente recuperado. Com licença, moça. Você tem autorização? Mais que você. Depois da casa de leilões, o Clarim me botou na reportagem de rua. Ou seja, posso me dedicar a histórias reais como essa. E os demônios. Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de detê-los aumenta. Nossa! A gente Davis, Mary Jane Watson, Clarim Diário. Sem comentários. Eu não te culpo. Mas esses caras vão contar a história com ou sem você. E eles adoram uma polêmica. Qual é a sua reportagem? Nenhuma. Eu só escuto. Tá bom. Vamos lá. Ela é boa.